Nacional 40 Te encontras com estas cositas El rio Em meio de la ruta Você faz coisas que cresçam Não podes cruzar Olha só como o céu está lindo Ali na pontinha Não é o mar, é o céu Meu Deus Olha para aqui O rio, Jesus Me ajuda, meu Deus Meu Deus Meu Deus Condor verde passa É muita aventura Não é a Ruta 40 Intervalente recién, barro Nossa Que cheiro de barro Tá linda Na Ruta 40 Por fim cumplimos o sonho de estar na Ruta 40 Sim Aún falta o melhor Vamos Por Corona del Inca É impressionante Já lho dito, 5.500 metros Estamos bem Olha a diferença Das Ruta Agora estamos Agora estamos En un valle En medio del valle Una ruta recta Y plana Mirando a la derecha Tenemos la montaña La cordillera Y a la izquierda La precordillera Montaña más baja Llegamos a Belén Chegamos a una cidade chamada Belén Aqui na Argentina Vamos ficar un amor En un hostel Porque vamos en solo noche Y mañana temprano Salimos para Villa Unión Belén está ubicado casi en el centro de la provincia de Catamarca Estamos, bueno, un poquito Estamos cerca de La Rioja Y gastamos de salta Hasta aquí 446 kilómetros Kilómetros Fue duro Con nossa cara de cansado Y ainda Hay que manejar A gente vai pra onde agora? Ahora vamos a subir Acá en un cerro Después la vamos a mostrar Está la Virgen de Belén Que ya la vimos de acá de la ciudad Y está iluminada Está bastante alta No sé, deben ser 150 metros de subida No? E são agora 10 e meia Pero el clima ayuda 22 e meia Então Vamos subir agora E vou mostrar pra vocês como é Essa subida A noite Conseguimos chegar aqui Nossa Senhora de Belén Alto, alto, alto Um caminho complicado Difícil Mas conseguimos chegar São exatamente 20 minutos pra meia-noite Tem que ter muita coragem, né? De subir aqui Olha só a cidade daqui No alto da colina Uma virgen Com a criança no braço Guarda o dia e a noite Das 30 mil almas Que habitam em Belém A obra tem 15 metros de altura No Cerro Tiro 1.500 metros acima Do nível do mar Em alguns pontos Tem assim um farol E tem uma imagem dentro Essa aqui é a de Jesus A medida que uma vai ascendendo Temos estas grutas Donde estão os mistérios Este é o de Mistério décimo quinto Já Todos os mistérios Como a de Via Cruzes Foi realizada sob a supervisão Do escultor de Madre Plata Redenberg Ferini Em 1979 Inaugurado 3 anos depois Olha só como é o caminho Olha só como é o caminho Muito complicado A gente tem que trazer lanterna Para clarear a mão Vamos passar a noite aqui Pagamos os três Mil e duzentos Então valeu a pena Uma noite Descansar um pouquinho aqui Nesta cama Bem fofinha Estamos agora no quilômetro 4040 Aqui em Catamarca Na Ruta 40 Na Argentina Uma descapa de Catamarca Aqui é assim ó A ruta fechada Aí vem um policial Abra para a gente passar Muito bem seu policial Bom dia Um caminhão de uva. Olha só que coisa linda. El Cristo está situado entre duas pequenas colinas. Estamos na cidade de Chilécito, aqui na Argentina, na província de La Rioja. Estamos visitando aqui o Cristo. O Cristo é uma escultura de 16 metros de altura, localizada na cidade de Chilécito, província de La Rioja, Argentina. Esta obra é do escultor carioca Alejandro Carizo. Vamos subir a escada e vamos contar para ver quantos degraus tem. Está em frente ao parque municipal Arturo Maroso, com sua base, que pode se alcançar depois de subir 200 degraus. A escada tem terraço na lateral, coberto por vários cactos, várias espécies, algumas deles trazidas do México, Estados Unidos, África do Sul. É um lugar mágico. Se você estiver cansado, tem esses bancos para você poder descansar. E o Cristo de Porto Zoelo foi criado em 2011 como parte das comemorações do bicentenário argentino. E tem como objetivo simbolizar a grande tradição cristã que existe na cidade de La Rioja. Se você vir aqui a Chilicito, tem que passar aqui no Eucristo. É um lugar encantador. Daqui você tem uma vista maravilhosa. Você pode ver quase toda a cidade. Estou muito encantada com a Ruta 40. São essas montanhas coloridas. É encantador. Olha como é tudo aqui. Paramos para o carro descansar. Está faltando um pouco de ar para ele. Descansar um pouquinho. Olha só que vista hermosa. Quebrada do Rio Miranda, aqui na Argentina. A gente parou para descansar um pouquinho porque o carro ficou sem ar. Olha aqui. Abrimos ele. Para ele respirar um pouquinho. O bichinho ficou sem ar. Na subida, não é só a gente, seres humanos, que ficamos sem ar. Engraçado, né? O carro também fica sem ar. Por isso tem que descansar. Abrir o capuz dele para ele recuperar as energias. Essa viagem está sendo muito aventureira. Bastante. Bem radical. Com bastante aventura. Então, segue a gente no Insta. Sempre estou postando coisas lá no Insta. E acompanhe esse vídeo até o final. Porque tem muitas aventuras ainda pela frente. Estamos no ponto mais alto daqui. Que é 2.040,50 metros acima do mar. É muito alto. O carro parou de novo. Vem a buscar. Para ver se o carro consegue. O resto só é descida. E aí, para, 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 para. Vai deixar a gente, eita. Conseguimos, graças a Deus. Chegamos. Olha como a gente estava, tão alto. Agora é descida. Espero que seja só descida. A gente estava ali, ó. Ali arriba. Agora estamos aqui, graças a Deus. Olha uma paisagem linda aqui. Sua companhia aqui, Capilha Número? Gomes Rita. Para a gente passar aqui, a gente teve que medir. Eu estava com febre. Pegar os nossos dados. Não. Dados do carro. Dados do carro. Passamos de contar com todas as minhas. Agora seguimos em frente de novo. Será que tem dono? Tchau. 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 Obrigado.